Fala galera, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal Tour pelas Cidades. Aqui quem está falando é Eliseu Camargo. Estamos aqui na entrada de Peruíbe. Para quem está entrando aqui na cidade, tem um portal aqui. A gente vai estar indo hoje lá na Três Lagoas. A gente vai reto aqui. Aí chegar lá na próxima rotatora, a gente vai pegar à esquerda na Padre Anchieta. E galera, eu queria pedir para vocês também que a gente está com a meta de atingir mil inscritos até o dia 1º de agosto. Então esse mês, até o dia 1º de maio, eu quero ver se a gente atinge 750 inscritos. Então você que é novo, puder se inscrever no canal, deixar o like, comentar aí embaixo dicas de onde vocês querem que a gente filma. Para a gente estar fazendo mais vídeos. Inclusive ali galera, onde está aquele cristo ali, lá de cima lá, é bom de ver o pôr do sol também. Então a gente vai estar indo agora lá na Três Lagoas. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Vou explicando para vocês como é que faz para chegar lá. Então pessoal, chegando aqui no semáforo, a gente continua. E aí vai até chegar na rotatória lá, para poder pegar, virar à esquerda. Deixa eu pegar aqui a esquerda agora, o Padrão Chieta. E aí vai pegar uma estradinha de terra lá no final. Então pessoal, chegamos aqui no final da Padrão Chieta. Agora a gente vai pegar uma estrada de terra até chegar na Três Lagoas. Pelo que eu olhei no mapa, que eu vi aqui faz tempo, quando eu era criança, então eu não lembro se é longe, se é perto. Mas pelo que eu olhei no mapa, parecia ser perto. Inclusive, se eu não me engano, tem essa entrada aqui, pelo que eu vi no mapa, né? Tem essa entrada, que a gente vai entrar agora. E tem uma outra entrada ali à direita, ali na frente. Só que eu vou por aqui mesmo. Talvez a gente volte por lá, se der certo. Aqui é uma área indígena, pela que está na placa ali. Olha, eu vou se perder. Se perder? É. Não. Se eu não me engano, acho que é aqui que os vídeos ficam de olho, né? Se não, que não pode sujar, não é ou não? Porque eu vi uma vez na passagem no Facebook. Ah, não sei. Eu sei que tem uma aldeia que estava escrito ali na placa ali. Eu acho que escrito é uma conta, não deixa ninguém sujar. O pessoal tem maneira de ir para o rio levar sujeira. O carro é igual ao do pai, né, filha? Só que é preto, né? O quê? O carro é igual ao do pai, só que é preto. Não é? Isso é um Cross Focus. É, mas a parte de fora não é valdinha, não. A parte de dentro. Só a parte de dentro que é igual? É, gente. Mas lá atrás não tem o pneu ali, ó. É verdade. Isso é um Cross Focus, né? Chega um dia, fica para o galzinho dele, aí ele fica me imitando ele, me imitando você. Né, pai? Aham. Então. Pode desligar um pouquinho se você quiser. Parece que aqui tem um campo, se eu não me engano, essa parte aí direita aí, ó. Acho que aí é uma pousada, um campo, alguma coisa. Pelo que eu vi no mapa, parece ser. Não sei se é aí mesmo. Aqui é uma casa. Pai! É aí uma casa? Aqui é uma casa. Nossa, gente. Eu nunca vim para o estado aqui. Aqui, se eu não me engano, aqui, ó. Filma aqui, ó. Você consegue até ver a areia ali, ó. Quando eu era criança, a gente veio aqui, os meninos falaram que aqui tinha água antigamente, mas não sei se é verdade. Se você olhar aqui, é um buraco aqui, ó. Aqui tinha um lago também. Olha lá, tá vendo lá o buraco que tem lá? Aqui dá para ver melhor, ó. Bem fundo, né? É. Será que era um lago também? Então, dizem que era, não sei. Essa chicada para cá, né? Olha aí o buracão aí, ó. Agora tá pra mim. Esse negócio aqui tem, esse negócio aí tinha água, tem água. Tinha. Olha aí, Lizinha. Nós estamos vindo reto, agora deixa eu ver se tem duas ruas aqui. É mesmo. Ah, não, tá lá. Será que pra lá não pode ir, é isso ou não? Não, acho que vai ser igual a casa, alguma coisa. Hã? É particular. Governo federal. Eu não posso. Deixa que saiu na casa. Ixi, não tem nada aqui não, gente. Então, pessoal, ali tem uma lagoa. E parece que tem, ó, tem um monte de gente lá. E parece que tem mais pra cá. Vamos ver aqui primeiro, aí alguma coisa a gente volta ali. Tá cada, né, pai? Não sei se pode entrar aqui também, tá escrito... Governo federal. Governo federal. É a mesma placa que tava lá na frente, não era? É. Acesso, interditado, pessoas estranhas. Terra protegida. É, então acho que não pode entrar não, hein, galera. Acho que daí pra frente é proibido entrar. Então não vou nem se arriscar pra filmar aí, não. Terra proibida. Mas vamos voltar ali, então. Vamos ver, acho que tem um ali que o pessoal tá pulando ali. Governação internacional do índio. É, então. Acho que aí fica os índios. Então essa parte deve ser protegida pelos índios e não pode... Não pode entrar. E você tá sendo filmado aí. Oi? E você tá sendo filmado. Dá pra sair, irmão? Acho que dá. Então acho que essa rua, sabe, não é aquela outra entrada que eu falei lá, sabe? Onde o cara entrou, olha ali. Não. Aquela lá no... Céu, por que eu entro no rio dessa cor? Eu pergunto ali pra moça ali. Se dá pra ir, pode ir pra lá ou não. Ó, fizeram um tiroles ali, ó. Tá vendo? Essa aqui eu acho que é a número um. Pra lá já não deu pra filmar pra vocês. Eu vou até ver. Parece que tem uns meninos indo pra lá, ó. Eu acho que pode ir sim, ó. Olha lá o pessoal indo lá, ó. Vamos lá ver? Então aqui é a lagoa, o pessoal aí tomando banho. Tem até um... Colocaram, não sei o nome. Não é cipoca que fala, não. Cabo de aço. O pessoal acha que escorregadido dessa árvore até lá do outro lado. Olha o pessoal pulando ali, ó. Show de bola. Dá até vontade de entrar nessa água agora. O cara vai pular lá, será? Vou perguntar ali pra aquele pessoal ali se pode estar indo pro lado de lá. Vou filmar os outros lugares lá que tá escrito na placa que é proibido. Mas eu vi um pessoal passando de bicicleta lá. A gente vai ver lá se pode. O pessoal andando de caiaque ali, ó. Deixa eu lhe perguntar pro pessoal ali. Fala aí pro pessoal aí, fala. Onde você tá aqui com o meu pai? E agora eu tô aqui no zanel. Onde você tá agora aqui? Hã? Na lagoa? É, na lagoa. Oi? Então, acabei de falar com eles ali, com a moça ali. Ela falou que pode parar o carro no portão e ir andando, né? E entrar de máscara, né? Por causa do coronavírus. Mas não pode entrar de carro. Então, eu vou parar o carro no portão e nós vamos andando pra lá. Mostrar lá pra vocês lá. Então, pessoal. A gente vai parar aqui agora o carro. Porque parece que não pode entrar de carro lá pra dentro, né? Vamos deixar o carro aqui. E vamos tá indo a pé pra lá agora. Então, acabamos de deixar o carro ali, galera. E vamos andando até lá. Mas parece que tem carro lá já parado lá. Um carro branco. A gente tá indo andando. Vamos ver como é que é. Oi? Oi? Porque a minha mãe tá doente. Sua mãe tá doente? Tá. E aí tem a mãe, tem o pai, tem o filho. Tem tudo aí. Tem tudo isso. Aqui dentro? Tem não. A praia já é ali, já do outro lado da praia. A praia é ali, perto ali já. Cadê a sua máscara, Gil? Não sei o que tá fazendo aqui. É porque está ainda menos a máscara aí. Ah, não. Esse senhor não deu a ser aí, mas não é. É o melhor. Galera, se inscreve no canal aí. Deixa o like. Comenta aí o que vocês estão achando do vídeo. Ó, então lá tinha uma que a gente filmou. Aqui tem outra lagoa. Aqui tem outra lagoa. Show de bola. Não sei se tem peixe aqui, diz que deve ter. E outra lagoa ali que o pessoal tá tomando banho também lá na frente. Ó, lá embaixo tem o pessoal tomando banho. Vamos lá mostrar pra vocês. Então essa aqui é a terceira lagoa. Então nós fomos lá na primeira. Essa aqui é a segunda. E aqui é a terceira. Não, fica aqui mesmo. Obrigado. Então não tira foto de nós que nós cobramos direitos autorais, tá? Ah, é? É caro, viu? Tá bom. Então eu vou ali agora lá pra cima onde o pessoal tá. Eles já estão indo lá, tá? Inclusive, ó. Galera, eu vim aqui quando eu tinha, acho que sei lá, uns 10, 12 anos. Eu nem lembro a idade que eu tinha. Meu tio que me trouxe aqui na época ainda. A gente veio de bicicleta. Vinha dois em cada bike, dois, três. Quem tinha ganho pra errar três na bicicleta. E aí, quando eu vim no Ruínas, aquela vez que eu garei o vídeo pra vocês, eu lembrei do... Lembrei desse esposo aqui. Lembrando que aqui a gente tá no bairro Ruínas, né? Essa área aqui pelo que tá escrito na... Deixa eu ver aqui, galera. Parece que tem uma entradinha aqui. Essa área parece que é área indígena. Tem uma placa lá mostrando. Placa do governo federal. Tem alguma casa aqui. Vamos ver. Parece que tá uns bambus. Ver o que que tem aqui. Teve que morava alguém aqui, acredito eu. Olha aí. Escojugado. Colchão. Eu sou curioso, hein, galera. Eu vou num lugar coreano vendo o que que tem. É. Não sei se era índio, o que que era, mas... Tem uma casinha de bambu aqui, ó. Uma peça de carro. Um colchão. Aqui talvez era uma mesinha. Ó, tem água ali, ó. Vamos continuar pra lá. E filmar o terceiro poço. Na época que eu vim quando eu era criança, o pessoal ficava brincando de... É... Pega-pega, escambida. Pulava dentro da água aí. Queria ver, queria ver achar. Que a água é um pouco escura, né. E aí, não... O pessoal mergulhava e não achava, não. O sol hoje aqui tá bastante quente. Tá bom pra ir na praia, pra... Cachoeira, acho que não. Cachoeira tá gelado. Apesar de estar proibido, né, de estar entrando na praia, mas tem gente na praia, não tem nenhuma barreira, nada. Mas tá proibido. Esse terceiro lag é o maior que tem. E pega lá da ponta onde tá aquele pessoal lá embaixo, aquele carro lá. E vai até lá em cima ainda. Ele termina a parte dele aqui e depois continua pra lá ainda. É gigante. Gigante, gigante. A gente tem um pessoal aqui, o pessoal entrou de carro. Agora eu não sei se o rapaz passou a informação certa pra mim, que eu não sei se eu não poderia entrar, mas o pessoal tá com o carro aqui, ó. Bastante carro até. Aí a cor da água aí, ó. Quer entrar, Gê, na água? Eu não. Quer entrar não? Vamos na praia. Por quê? Vai na praia, entrar na praia? Mas mãe, não. Na praia vamos. Você vai entrar com a mãe na água. Mas... Mas... Vamos agora, daqui a pouco. Só vou terminar de filmar aqui e nós vamos pra lá. Mas mãe, ela fugiu, eu vou de biquíni. De biquíni? Mas não pode levar o seu olho pra lá. É, não pode entrar lá que também vai pra me derrubar ele ali. A gente vai filmar ali um pouco ali. Vocês vão ficar aí? Vocês vão ficar aí? Eu vou ali filmar ali em cima. Vai comigo? Então vamos. Vem. Vai com o pai? Então vamos. O pai é igual. Oi? É igual. Não entendi. Você não quer entrar aí? Você falou, né? Você quer entrar só na praia, né? Não. Hã? Você vai entrar? Na praia? É. Na praia eu não vou entrar, não. Sua mãe que vai entrar. Pai não vai entrar, não. Você quer... Eu não vou entrar? Sua avó acha que não vai entrar também, não. Eu vou com a minha mãe, pai. Você vai voltar? Você vai voltar? Vai voltar? Então vai lá, volta lá, vai. A Julia não quis ir comigo não. Ela voltou lá pra mãe dela. Ela vai ficar com a mãe dela lá. Vou ali mostrar pra vocês. Vou ver até onde dá esse lago aqui. E depois a gente vai lá na praia, lá. O patroa tá com vontade de entrar na água. A Julia também quer entrar na água. Então já vamos lá e já... Já filmo pra vocês lá. Aqui tem um somzinho tocando. Tem mais dois carros aqui. Eu acredito que aqui acaba, né? Tem uma trilhazinha. Já vou mostrar pra vocês ali. Já é uma trilha. Parece que o lago vai mais lá pra dentro ainda. Então o lago vai até lá embaixo. Ixi, vai até lá embaixo ainda. Ele faz uma curva lá. Parece até um rio. Faz uma curva lá. Então esse é o maior. Tem um, o dois e o três. Esse aqui é o maiorzão. E pra cá já é uma... O carro já não entra aqui pelo jeito. Só moto a pé. Tem aí essa... Essa entradinha aí. Acho que até passa um carro aqui, mas é bem apertado. Vamos ver o que que tem ali. Se eu não me engano, quando eu vim aqui não tinha esse matagal não. Tipo, tinha bastante areia, sabe? Parecia areia de praia. Bastante uns morrinhos de areia assim, ó. Acho que com o tempo deve que... Pode ser que ela era mais lago, né? E secou. Começou a nascer... Nascer árvore. Vamos ver onde vai dar isso aqui. Ah, esqueci de falar pra vocês, galera. Depois que a gente pegou a... A estradinha de terra ali, com o carro que a gente fez dirigir até o portão lá. Acho que deu uns três minutinhos. Uns quatro no máximo. Que vem devagarzinho, né? Por causa que tem uns buracos na estrada. Uns quatro minutinhos pertinho. Ele deixou o carro lá e depois ia andando. Andando também é perto, que é um do lado do outro lago. Deixa eu ver aqui. Nossa, aqui já parece que é rua. Ah, então, galera. Parece que vai mais pra lá ainda. Mas eu não vou pra lá mais não. Parece que passou o carro aqui, ó. Marca de carro. Ó, o lago continua lá indo, lago. Passa aqui e tá indo pra lá ainda. Ó, uma casa lá no meio do mato, lá. Bom, não vou pra lá não, galera. Vou voltar agora. Ó o solzão aí, ó. Vou voltar pra gente poder tá indo lá na... Na praia. Lembrando, você que é novo no canal aí. Inscreve no canal. Deixa o like. Comenta aí também. A gente tá com a meta de mil inscritos até dia 1º de agosto. Tô querendo atingir 750 inscritos até o final do mês. Pra gente conseguir bater a meta de mil inscritos até 1º de agosto. Então, quem é novo aí e não se inscreveu no canal ainda, poderia tá se inscrevendo. Deixando o like também. Vai tá ajudando bastante. Beleza, galera? Tô indo lá pra praia agora. A patroa e a Júlia querem tomar banho lá na água. Então, a gente vai lá. A patroa tá ali, sentada ali, ó. As três patroas. Deve tão falando que eu demorei já. Vê o que eles têm a dizer. Que foi, Daed? Tá brava? Hã? Pra pular? Ah, estão pulando lá? Ah. Não é o vento que fica balançando a água assim. Tem lá na praia agora. As duas patroas ali querem tomar banho na água. Você vai entrar na água, mãe? Hã? Olha lá, o bicho vai pular ali. Olha, o rapaz vai pro lado da árvore lá. O bicho vai pular lá, mamã. O bicho é um mortal. Mamã, mamã. 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 O pior que agora tá tendo até cobra de mar agora. É? Que foi para a cobra que tem aqui. Fica do mar. É? Ah, então. Eu já não gosto de praia, piorou agora. Qualquer lugar que ela vai, gente Ela fica Falando, ela vem pra lá de madeira Ela fala, ah, tem cobra Ah, essas águas pretas aí, ó Até gostou, mas eu não tomaria banho também não Aí tem sucurinho, com certeza tem Você não tomaria banho não? Não, mas serviria o que? Pescar aí? É, pescar os milímetros, as peixes Será que tem? Acho que tem peixe, né, Dand? Tem peixe dentro Não é, né? Bom, também gostei daqui Eu entraria na água, comigo não tem reação não Entraria, acho que eu só não vou entrar agora Porque eu não trouxe toalha, senão eu tinha entrado Deveria ter trazido, na verdade, saber que ia vir aqui, né? Porque, é Cobra, eu não gosto de cachoeira Que é água limpa e correnteza Aí sai da parada Na verdade, cobra não tem todo lugar, né? É, vim de cobra Será que tem medo? Será que tem medo de cobra? A água é muito escura, né? Então não dá pra ver nada Deixa aí nos comentários, galera Vocês entrariam nessa água ou não entrariam? Eu entraria As duas aqui falaram que não entrariam não Porque elas tem medo até da... Ela vai na cachoeira e já fica olhando pra ver se tem cobra Porque é o lugar que ela vai Tem pânico Tem pânico, é Vocês entrariam? Deixa aí no comentário aí O que vocês acham? Estamos voltando pelo mesmo caminho que a gente entrou Né? Aqui é a Padre Anchieta Isso é a Padre Anchieta E aqui é a... Eu não sei o nome dessa rua Deixa eu ver se tem uma placa aqui É a última rua do Ruínas Onde a gente saiu dali agora Da... Sendo da entrada ali do poço E vamos lá pra praia Papai Oi Não vai entrar não, estou de pequeno O que é? Então, galera Acho que essa aqui é a outra entrada Que sai lá no lago também Não tenho certeza Mas eu acho que por aqui também... Também sai lá Pode contar bem, né? Pode E ali, logo ali na frente É a praia já Praia do Ruínas Ruínas No vídeo anterior a gente veio aqui nessa praia Pai Oi, filha Agora eu vou chegar em casa Aí eu vou colocar o pequeno aí na mãe na praia Não, você vai entrar na água agora Você vai entrar na água agora Você vai entrar na água agora Não vai estar aqui na praia É aí, a praia Você vai voltar de calcinha? É, claro que você pode seguir pra ninguém aqui Papai, eu vou entrar na água agora, pai? É, você quer entrar agora ou não quer? Quero Mas minha mãe só tá bem, né? Vai, sua mãe vai Eu não me tá sozinha, não Alguém me pega Então, pessoal A gente veio aqui por essa rua aqui, ó Que nós estávamos ali no poço ali na lagoa Aí viemos reto E já saímos aqui na praia Deixar o carro aqui E a patroa vai entrar na água ali agora Olha aí pra vocês verem como é que está a praia hoje Hoje é sábado Até que estão o pessoal na praia, ó Vai entrar na água, Júlia? Vai estar com sua mãe? Então vai, vamos, vem Não trouxe biquíni não, Júlia? A praia de Peruíbe top demais Show de bola Só que a malha não pode estar cheia, né? Assim dá pra ir de boa Olha lá, aquele prédio lá embaixo, lá Tem que tá aí, já Galera, esse foi o vídeo Se vocês gostou, deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo tour Valeu, fui!